Fala galera, hipnose você vai receber e quando eu estralar os dedos neste canal você vai se inscrever E aí, deu certo? Galera, é o seguinte, já comecei o vídeo aqui de uma forma diferente, né? Eu não vou nem explicar muito esse vídeo não, vamos lá no Brenner que vocês vão ver agora Amor, o que foi? O que você tá fazendo? Vamos lá na cama Lembra o vídeo que você fez comigo? Me hipnotizando? Lembro Então agora, você está hipnotizado E agora que você tá hipnotizado aqui, eu tava pensando em você fazer, sabe o que? Você arrumar a cama, né? Eu tava pensando em você desarrumar, só pra começar Puxa, puxa com vontade Isso, perfeito Agora, olha aqui, você pode arrumar a cama Bem esticadinha, sem ficar bravo Arruma, bem esticadinha Isso, rima, tá? Que eu quero Agora você está deshipnotizado Amor, pelo amor de Deus, eu tinha acabado de arrumar a cama, você fez o desarrumar pra arrumar de novo? Sim, é porque era pra só começar o jogo aqui É, aham, já começou o jogo, mas muito legal esse jogo Eu ia falar só pra você arrumar, só que você já tinha arrumado Eu falei pra desarrumar e arrumar Mais que justo Mas, você está hipnotizando Deixa eu te falar uma coisa, estamos com uma manhã linda, né? De sol E nada melhor que começar com um exercício físico Então você vai fazer exercícios físicos Agora Pode começar Isso, pode chinelo Um, dois Três Quatro Cinco Troca de exercício Três Quatro Cinco Seis Sete Troca Pulando corda Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Deshipnotizado Crença, amor Tá vendo como é bom? Nossa, eu não pedi pra você fazer esse negócio, não Cansou? Lógico que eu cansei Nossa, começar o dia fazendo exercício físico é difícil demais É difícil, mas resganta a saúde, tá? Inclusive, meu amor Eu queria começar amanhã aqui de um jeito melhor Então faz aí seus exercícios físicos também, né? Só que você está hipnotizado Eu quero que você prepare o meu café da manhã favorito Sua vitamina de banana Que delícia Adorei, meu amor Deixa eu ver se tá gostosa Tá muito bom Ticou com leite em pó Tá muito gostoso Agora você está deshipnotizado Nossa, amor Você fez eu ir lá e fazer uma vitamina de banana pra você ainda? Tá uma delícia, inclusive Pra que que eu fui inventar de fazer esse vídeo com você? Agora pronta Agora você vem me encher o saco aqui de manhã Não, eu não tô enxando o saco Ai, senhor É um desafio, uai Você não gosta de fazer desafio com as pessoas? Pode esperar, pode esperar E você sabe que tudo tem volta nesse canal Você vai fazer um desafio Eu te desafio a tomar dois copos de água em 15 segundos 3, 2, 1 Gente, mas você tomou aí muito menos Agora você está deshipnotizado Que isso, amor? Isso não é desafio pra se fazer, não Eu já tinha tomado água já Na verdade é um desafio ótimo pra saúde, tá? Tomar muita água Beleza, mas não precisa tomar em 15 segundos, né? Verdade, mas é desafio E eu acho que esse desafio foi muito fácil Porque você fez muito rápido Então Ah, mas eu fiz rápido Por quê? Eu tinha que fazer em 15 segundos Eu não sabia quanto tempo tava Então você está hipnotizado E agora eu te desafio a postar um stories no Instagram fazendo careta Gente, olha aqui Posta Isso E agora se vocês querem ver essa foto dele Vai lá zoar ele no Instagram Pode ir lá zoar ele no Instagram dele Que tá aqui pra vocês Agora você está deshipnotizado Não Amor, deixa eu apagar Não, pode Por favor, deixa eu apagar Inclusive a galera vai lá ver Galera, não me zoa Não me zoa Fiz uma careta aqui horrorosa Será que eu vou fazer não passar vergonha agora? Me hipnotizando desse jeito? Eu tenho que fazer aqui algumas hipnotizas legais, né? Que a galera vai gostar Você está só fazendo a revanche do outro vídeo, né? Lógico Pode esperar então, viu? Fica preparada Porque tudo tem volta aqui nesse canal Amor O que você está fazendo? Está vendo um negócio ali Mas me deixa dormir, por favor Me deixa quietinho Olha, já está de noite, realmente Eu não ia mais te hipnotizar Porém Você está hipnotizado Hipnotizado E agora Como você está com sono Para você acordar Pega uma água E joga na sua cara Vai lá Joga Você está hipnotizado Oh, está gelada Ai meu Deus Você está deshipnotizado Amor, não estou acreditando o que você fez eu fazer isso, velho Vou jogar em você Ai, não estou acreditando Estava quase dormindo E você faz eu jogar uma água gelada na minha cara É para acordar? É isso? Exatamente Estava com sono, amor Só isso? Pronto? Agora eu posso tentar dormir? Estou assistindo um filmezinho Quero deitar ali Eu vou Quero dormir Último desafio Você está hipnotizado E agora vamos Mais um desafiozinho Que eu não gosto Quando você não perde Eu te desafio Eu chupar o limão Sem fazer careta Então vai lá Pega o limão Vai Não pode fazer careta Isso Até eu fiz já Ó Eu sabia que você ia perder Rui, né? Perdeu Gente Então quer dizer que você não conseguiu Não adianta mais, amor Não adianta Não dá Chupar o limão sem fazer careta não dá É difícil, né? Chupar o limão sem fazer careta Você está fazendo revanche comigo Só porque aquele dia eu fiquei te hipnotizando, né? Lógico É, estou vendo Isso foi muito bom Deixa eu tentar Eu gosto muito de limão Você sabe Eu não sei se eu aguento sem fazer careta Não pode fazer careta, vai 1, 2, 3 e... Não fez careta? Gente, eu gosto de limão Que isso, amor? Como sim? Não é azedo? É azedo, mas eu gosto Meu Deus Eu gosto É, gente Ela conseguiu E eu não consigo Nem mesmo hipnotizado Eu consegui chupar o limão sem fazer careta Mas enfim Amor, vai ter volta Ah, esse dia de hipnose Que você fez comigo Vai ter volta sim Entendeu? Vai ter a revanche da revanche Então galera, deixa bastante like Porque eu quero hipnotizar ela de novo E se você quiser que eu traga Uma revanche dessa revanche Fechou? Eu vou ver se eu faço uma limonada no copo Com esse resto de limão E vocês Deixa o like aí Fechou? Então é nóis Um beijo E... Tchau Tchau Tchau